A caça ao prato principal da Sexta-feira Santa já se tornou tradição entre os moradores de Cravinhos. As lagoas do Parque Ecológico foram recarregadas com várias espécies, onde a piscaria está liberada aos visitantes desde as seis horas da manhã. Hoje foi dia de acordar antes do sol raiar, arrumar a tralha de pesca, aproveitar a Sexta-feira da Paixão de Cristo para se divertir às margens da lagoa do Parque Ecológico de Cravinhos e tentar a sorte com as tilápias e patingas. O bom da vida é isso, a gente trabalha, então tem esse lazer, né, que Deus nos permite, nos abençoa que esse dia é maravilhoso, então estamos aqui curtindo. Rafael mostrou que leva jeito para coisa e não é história de pescador, não. Faz bastante tempo que eu pesco aqui já, acho que já é uma técnica, tomara que pega mais, né. O Jean também garantiu o almoço de Páscoa e vai levar para casa uma generosa patinga. Peguei para minha mãe só, aí, só isso aqui está bom, só. A tradicional pescaria acontece há 10 anos na cidade. Três toneladas de peixes foram colocadas nas lagoas do parque para ninguém sair de mãos vazias. E por aqui, a diversão é garantida. A Sexta-feira Santa aqui, acho que ninguém vai ficar sem comer peixe, não. O pessoal vai levar aqui, é bom que você vê, tem a criança, tem os idosos, tem os jovens, né, então tem todos os munícipes presentes aí. E se a pescaria não render, pior vai ser só para o Lafayette. Se voltar hoje sem o peixe para casa, o que acontece? É umas porradas, né, umas pancadas. Ximene Osório de Cravinhos para o Jornal da Clube.